Oito operadoras de planos de saúde estão temporariamente impedidas de receber novos clientes. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi motivada pelo número alto de reclamações recebidas sobre os serviços prestados por esses planos. As empresas suspensas possuem juntas quase 320 mil beneficiários. A suspensão permanece até a divulgação do próximo ciclo de avaliações.